Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfrentar o chefão Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trove E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atualização da semana Então vou começar aqui falando sobre os novos invasores Chegou agora invasor peru, vai cair peru do céu, isso mesmo que você escutou Vai começar a cair peru do céu, se não me engano já tem um aqui embaixo Olha aqui, vai cair esses bichos do céu Eu não sei certinho quanto que é o time pra ficar caindo esses peru Falavam que era 5 minutos, mas não dá 5 minutos e os bichos já estão caindo Tipo, dá 3 minutos no máximo e já estão caindo Então você vai ficar esperando aqui em algum portal Vai matar esses bichos, olha só a minha internet como é boa Deu uma chuva na terça-feira Que cagou a minha internet bonito Não consigo nem jogar direito Vamos matar esse bicho aqui, vamos apelar Então você vai matar esse peru Que tem a chance de ele dropar 2 hatch E uma montaria É essa montaria aqui, que eu já peguei uma aqui ontem, no caso Esse peruzinho aqui Você vai ficar montado em cima do peru É, isso ficou meio game, mas tudo bem Você vai pegar esse peru aqui e tem o peru shadow Que você vai poder fazer, que eu vou mostrar depois Vou mostrar agora, depois eu falo como que faz ele Vem sazonal e esse peru shadow, beleza? Mas desse peru, você só vai pegar esta montaria aqui Que eu estou, ok? Essa montaria aqui Para fazer esse peru shadow Você vai precisar de duas montarias dessas daqui Depois eu vou explicar lá no hub, beleza? E você vai pegar dois capacetes Deixa eu colocar o capacete aqui Vamos ver, vamos ver Cadê o capacete? Evento Esse aqui, bem zoado Esse capacete aqui, deixa eu aproximar a câmera Bem feio esse capacete, pra falar a verdade E tem o capacete shadow Cadê? Capacete shadow Evento Pronto Esse capacete shadow aqui, tá vendo? Epa, pera, deixa eu afastar a câmera Aí, ó Esse capacete shadow aqui Esse aqui é mais ou menos, né? Que você vai poder pegar desse peru, beleza? Então são dois capacetes E uma montaria que você vai poder pegar Chegou essa caixa aqui Essa caixa nova do peru Saiu então aquela shadow wave lá do Do evento de Halloween Chegou essa daqui Aqui você vai poder pegar Três capacetes E uma montaria, beleza? É uma montaria do peru Que é tipo aquelas montarias Pula-pula, sabe? Só que eu não tenho ainda Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês Depois eu vou fazer um vídeo Abrindo essas caixas aqui Aí eu vou pegar E você pode pegar Então, capacete Eu só tenho um capacete Esse daqui que eu peguei no ano passado Quando eu tinha começado a jogar Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Esse capacete aqui Você pode pegar Nessa caixa Você pode pegar Um capacete de peru E você pode pegar também Tipo um elmo Com uma pena em cima do peru Beleza? E detalhe Pra quem gastou Cash no jogo Ganharam a asa do peru Ganharam uma asa exclusiva Digamos assim Pra quem gastou cash no jogo Gastou dinheiro, né? Aí ganhou essa asa de graça Eu não gastei Então eu não tenho essa asa pra mostrar Beleza? No vídeo que eu for abrir as caixas Eu vejo se algum amigo meu Aqui no Trove tem Aí eu mostro pra vocês Certo? Deixa eu ver Cauchest Cauchest foi randomizado Deixa eu sair dessa tela aqui Vamos lá Já já eu mostro Onde que faz o peru shadow Beleza? Vamos ver aqui Barra welcome Aqui, pronto Deixei já escrito ali Pra ficar mais fácil Chegou Esse novo sarcófago Tá vendo ali? O sarcófago shadow Então o cauchest foi randomizado E você pode pegar Esse sarcófago Beleza? É esse daqui Deixa eu mostrar pra vocês Ah, detalhe Esse evento de peru Que fica caindo do céu Vai durar uma semana Ok? Então corra essa semana Pra pegar seus itens Beleza? Deixa eu vir aqui Cadê? Acho que é isso É aqui Pronto E eu pensei que era a store Aqui ó É aqui que você vai pegar Seu sarcófago shadow Você vai comprar lá na lojinha Ou vai tentar Abrescar o chest Aí você vai pegar Esse sarcófago aqui Já caiu outro peru Tá vendo ali? Tá muito rápido de cair peru Faça uma equipe de 8 pessoas Por que no máximo 8? Porque eu não sei se é um bug do jogo Ou se é uma programação do jogo Sei lá Se você tem uma equipe Com mais de 8 pessoas Não vai ficar dropando o item Pra todo mundo É meio zoado isso É Mas fazer o que? Então faça uma equipe de 8 pessoas E fica esperando aí Esse peru cair do céu Aí você vai matar eles Beleza? Deixa eu matar esse peru aqui Vai que eu ganhei alguma coisa? Vamos matar rapidão aqui Pronto Vamos apelar aqui Cadê a vida do bicho? Comeu Já era Deixa eu ver Nada Sabia Pra catar esses itens do peru aqui Tem que ter uma sorte Mas enfim Como eu tava falando do sarcófago Esse é o sarcófago shadow Beleza? Tá na call chest Dessa semana aí Ok? Eu paguei isso aqui na loja Eu paguei 24k Tem gente que já comprou por 20k Então tá baratinho Beleza? Se você não quiser Abricar o chat Se quiser comprar ele Tá aí um preço bom Ah! Esses peru aqui também Esse que eu peguei Essa montaria Que tá girando aqui Tá mais ou menos uns 10k Na loja Se você quiser comprar Se você não tiver paciência Se quiser comprar na loja Vale a pena cara Porque você não fica perdendo tempo Aí farmando peru Mas aí vai de você Se você quiser farmar Com a galera Ou comprar na loja Beleza? Se você tiver condições Vamos ver aqui Ah! Tem um detalhe aqui no mercado É que eu não tenho nenhum item Pra dar um exemplo Pelo que eu entendi Nas informações da atualização Se você deixar um item aqui Pra vender E não vender durante uma semana Ele vai ser cancelado automaticamente Aí você só aperta aqui Por exemplo Pra poder pegar o item De volta Beleza? Então vai tá aqui Por exemplo Um botãozinho aqui Você pega o item de volta Não perde nada Ele só vai ser cancelado Beleza? Achei que fizeram isso Porque tava inundando De muita porcaria Na... No mercado Aí ninguém vendia Ninguém comprava nada Aí a galera Vai fazer isso Pra dar uma limpada Pra dar um geral Aí no mercado Beleza? Então é uma bagunça Então vai ficar uma semana Seu item Se você não vendeu Você... É... Vai cancelar E pegar o item de volta Aí você pode colocar ele de novo Sacou? Vamos ver Novas dungeons Tem uma dungeon ali na frente Eu vi duas novas dungeons Não sei se chegou mais Deve ter chegado mais Só que eu vi uma no... No bioma do... Do... Do doce, né? Do candy E uma aqui no medieval Que nem esse castelo aqui, ó Essa nova dungeon Até que ela é legalzinha É facinho de fazer Só vou matar um boss aqui Pra mostrar pra vocês Que o foco do vídeo não é esse Beleza? Tem uma dungeon aqui Tem uma na livraria Que tem ali embaixo E se eu não me engano O boss daqui Das três estrelas O mais forte Tá por aqui, cara Aqui, ó Tá aqui, ó Deixa eu até matar ele aqui Rapidão Tomou a poçãozinha Faz aquele combo maroto E a vida do bicho vai comendo Ó Olha que beleza Já era Matamos Pegar um item shadow aqui Sempre bom Vamos destruir aqui o baúzinho Então chegou novas dungeons aí, né? Não foi tantas Que nem na atualização passada Mas chegou algumas aí Chegou também novos estilos, né? Estilos de espada Pelo menos eu peguei por enquanto Só da espada, né? Eu não sei se tem de outras armas Mas deve ter Adicionaram bastante estilos novos E chegou a Battle Arena O PVP aqui do jogo Vamos lá pro hub Mostrar aqui pra vocês Eu não testei o PVP ainda Vou ser bem sincero com vocês Eu não testei Porque eu não tive tempo Porque Pra quem acompanha a gente Nas redes sociais Eu falei num grupo Que caiu um temporal gigantesco Aqui no Aqui na região onde eu moro E cara Foi tipo 4 horas Só de raio, velho E ferrou tudo A internet Ferrou Tudo, cara Cagou na minha internet Cagou em tudo Energia Ficava caindo toda hora Então foi um temporal foda Esse calor aí Quando vem a chuva Vem pra arregaçar tudo Aqui, ó Aí eu não consegui testar ainda Essa aqui É a Battle Arena Mas primeiro Eu vou mostrar onde que faz o peru Que eu falei no começo do vídeo O peru shadow, beleza? Deixa eu vir aqui, ó Você vem aqui Tem ação de graças aqui, ó Pra você poder comer Esse aqui é o evento Da ação de graças lá dos Estados Unidos Aí você vem aqui, ó E faz o seu peru Você vai precisar de 2 peru Daquele que você vai dropar Daquele bicho 100 Shadow Shard E 300 Steed Feed, beleza? Como eu faço esse Seed Feed? Só dá uma olhadinha no vídeo de plantação Que eu fiz aí Aí vocês vão saber, beleza? Basta olhar na descrição do vídeo Então você vai precisar de 2 perus Desse daqui Então, esse peru, cara Você vai precisar de 3 Um você vai usar Pra você ter a montaria dele normal, ok? Depois mais 2 Pra você transformar a montaria em Shadow Certo? Então são 3 perus Que você vai poder pegar nesse evento Um que é pula-pula Que eu não tenho ainda Pra mostrar pra vocês Que você pega na caixa Nessa caixa aqui, ó Nessa caixinha que tá girando Então, pega um peru aqui na caixa Pega aquele peru Esse aqui, ó Deixa eu até colocar de volta Pra mostrar pra vocês Deixar bem claro isso daqui Cadê? Sazonal Pronto Esse peru você vai pegar Dos invasores Que vai cair do céu Beleza? Então você vai ter que ter 3 desse peru Pra poder fazer Um você vai usar E o outro você vai fazer o Shadow Beleza? Aqui, ó Então você vai precisar de 3 peru Pra você poder completar Esses dois aqui Um você usa E os outros dois você Você faz esse Shadow Beleza? E o outro você pega na caixa Esclarecido? Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários E na caixa Você pega 3 capacete E do peru Lá quando você mata Ele que cai do céu Você pega 2 capacetes Certo? Vamos mostrar aqui, ó Eu só vou mostrar a entrada Porque eu vou ser bem sincero Com vocês, cara Porque eu acho Que esse jogo Não é feito pra pvp Tem muita gente Que tá empolgadona Com pvp Não sei o que tem Eu, na minha opinião Minha modesta opinião De jogador Eu acho que esse jogo Não é feito pra pvp Só colocaram Porque a galera Ficou enchendo o saco Aí eles colocaram O pvp no jogo Beleza? Deixa eu mostrar aqui, ó É aqui onde você vai entrar Eu nem entrei nesse portal Depois eu vou testar Se vocês quiserem Eu trago um vídeo Mostrando pvp Porque sinceramente Eu não tô com nem vontade De entrar aí Porque eu acho Que esse jogo Tá tão bugado Tem tanta coisa Pra eles resolver Que eles ficam focando Em pvp Vai cagar mais o jogo ainda Sacou? Quem tá jogando aí Passa nervoso É... Todo dia Sabe do que eu tô falando Entendeu? O jogo cracha na sua cara Você toma desconex Quando você vai entrar no portal E isso porque eu nem tô falando Da minha internet Minha internet é uma bosta Eu sei Mas, cara O Force Eu jogo com o Force Pra quem não sabe É... A gente fica em calma Aí a gente fica jogando Aí fazendo um grupinho Ele tem aquela internet rápida Como chama? É... Putz, esqueci o nome agora Live Team Acho que é Live Team Fibra Watch Alguma coisa assim É... E, cara A internet dele É tipo de 30 Mega E a internet dele É ótima E ele fica tomando desconex Também Cracha o jogo Então não é questão de internet O jogo que é mal Otimizado O que é mal otimizado? É... Tipo Não é mal feito Mas tem coisa Que dele Devia ser melhorada Entendeu? Devia ser corrigida Eu particularmente esperava Que eles fizessem assim Ó Vamos ficar, sei lá Duas semanas Sem sua atualização Que a gente só vai ficar Arrumando o bug do jogo Cara, eu ia adorar Porque quem joga diariamente aqui Sabe o nervoso Que você passa com o Trovo E que toda hora Tem um bug novo É... Aí fala Ah André Você tá reclamando demais Você que tem... Cara Semana passada A gente tem Eu vou até lá no clube Ó Vou até lá no clube Pra mostrar pra vocês Semana passada Deu um bug Aqui no clube Que a gente perdeu Todas as curtidas Que a gente tinha no clube Sorte que eu Mandei um e-mail Lá pra Traion E a gente consertou isso Ó Tá vendo aqui no coraçãozinho? Tá vendo aqui no coraçãozinho? É... Tem 3.240 Certo? Coração aqui Props, né? Que é a curtida do Trovo aqui Eu tinha perdido tudo Tinha resetado Tinha ficado zero Você sabe o que é? Um ano você perder tudo isso daqui Um ano de jogo Eu tinha perdido isso daqui É... Depois da atualização Da terça-feira passada Aí eles foram só Arrumar Quando eu mandei O e-mail pra eles Lá short Que arrumaram certinho Não deu problema Porque, cara Agora cada atualização Que passa Você tem que ficar fazendo Peite-filho no clube Pra ver se não Ficou buraco Uma vez apareceu um buraco ali Mais ou menos Onde que eu tô olhando ali Ó Tá vendo aquela árvore? Apareceu um buraco ali Eu tive que falar com eles Pra eles resolverem Aí agora me dá uma dessa aqui Do clube Que eu perdi as curtidas Então, cara É meio tenso, cara Você joga Com o Bireuco na mão Pensando que Qualquer atualização que der Você vai perder tudo Então, cara Eu acabo de fazer Um castelo Que eu tô construindo aqui E dá um bug Que eu perco tudo Corto o castelo no meio Sei lá Some E etc Cara Desanima O clube do Force Mesmo é bugado Tem uma parte lá No clube dele Que é bugado Ele falou lá pra mim Que bugou tudo O clube dele Tipo Cara Desanima Então por isso que eu falo Esse jogo Não é feito Pra PVP Você quer brincar Com PVP? Ok Opinião sua Vai lá Se divirta Eu Eu estou Ó Vou ser bem sincero Eu estou cagando Com o PVP do Trove Beleza? Então se vocês quiserem Eu faço o vídeo Se não Pra mim já tá ótimo Mostrar a atualização Aí ó Faça o que vocês quiserem Na PVP Beleza? Então Um desabafo meu aqui Que eu já tô Há um ano Aguentando Esse Trove bugado Então tem hora Que é foda Tem hora Que É tenso Mas fazer ok Então galera Vou ficando por aqui Se vocês quiserem O PVP do Trove Um vídeo de PVP Vocês me avisem Então me desculpem Por não ter trazido Esse vídeo na quarta-feira Como eu sempre trago Deu uma chuva maldita Aqui Então Atrapalhou tudo Beleza? Então vou ficando por aqui Falou Fui Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito Beleza? Isso ajuda demais No crescimento E divulgação do canal Siga a gente Nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima